Fazer iogurte natural em casa, além de super fácil, ele é mais gostoso porque ele tem menos acidez, é mais suave, além de ser mais saudável. E tem outra vantagem, ele é super econômico porque rende um monte. Eu costumo usar o leite integral de caixinha. Se você quiser um iogurte mais consistente, você usa o integral, é o que dá o melhor resultado. Se você quiser um iogurte mais light, você pode usar o desnatado ou o semi-desnatado. Só que aí o seu iogurte vai ficar bem ralinho, tipo iogurte pra beber. Antes da gente começar, eu vou pedir pra você clicar na panelinha que tá aparecendo aí na sua tela, pra você se inscrever no canal, que logo, logo a gente tá chegando nos 100 mil e eu quero que você faça parte dessa comemoração comigo. Leve ao fogo 1 litro de leite. Assim que ele começar a ferver e subir, você retira do fogo. Aí você vai deixar o leite esfriar até que você consiga colocar o seu dedo mindinho e deixar por 10 segundos sem sentir desconforto. Agora misture meia embalagem de iogurte natural com uma concha do leite morno e volte para a panela junto do leite fervido. Coloque a mistura em um recipiente com tampa. Eu gosto de enrolar um pano e deixar dentro do forno, mas se tiver meio frio no dia, coloque dentro de uma bolsa térmica pra garantir. Quando você for comprar o iogurte pra fazer essa receita, é importante você ler o rótulo, porque ele só pode conter leite e fermento lácteo. Muitas vezes vem escrito leite reconstituído, leite em pó, aí tudo bem. Mas não pode conter amido, gelatina, espessante de nenhuma natureza, nem açúcar. Porque daí você não vai conseguir o ponto do seu iogurte. Você pode fazer o seu iogurte à noite e deixar ele no forno descansando até o dia seguinte. E aí é só colocar na geladeira. Fazer iogurte caseiro é super fácil, mas tem um monte de diquinhas que se você não seguir pode dar errado. Então eu fiz um post mais completo com todas as informações e vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você acessar e ficar fera no iogurte. Olha como ele fica lindo depois de pronto. E aí, vai fazer iogurte em casa? Então se você gostou da receita, clica no joinha aqui embaixo.